Foi realizada mais uma edição do Entec e aconteceu nesta semana, foi na última quinta-feira e neste ano trouxe um incremento de informações para o produtor rural. Um encontro de tecnologias de soja para apresentar variedades convencionais de híbridos, defensivos, nutrição foliar, controle biológico e monitoramento aéreo com uso de drones. Assim foi a terceira edição de um projeto criado com o objetivo de compartilhar informações com o produtor rural. Um evento desse é criado pela necessidade que nós que trabalhamos com o comércio temos em mostrar os produtos, mostrar as tecnologias, mostrar sugestões que vão favorecer o gerenciamento da fazenda. Então surgiu por aí a ideia. Promover é outro desafio, porque você tem que acertar a data, tem que acertar, ter um link aí com São Pedro e tudo mais. Mas a ideia é que todos os produtores aproveitam. O produtor da área disse que vale a pena disponibilizar o espaço para os experimentos, já que o acompanhamento traz muitas informações, bem como os encontros com outros produtores no dia do evento. Nós estamos aí no campo, vamos reunindo todos os amigos, trocando ideias todo ano. E favorece nós. Aplicações, a gente está acompanhando aqui todo dia o menino aplicando, a gente vai aprendendo novas tecnologias. Enriquece por causa que você vai trocando uma ideia, né? Cada um tem uma maneira de trabalhar, uma maneira de trabalhar. E vamos trocando uma ideia, cada vez melhorando mais o nosso jeito de trabalhar na roça hoje. Sérgio Ribas é produtor rural e disse que é necessário participar de dias de campo em trocas de informações. Isso aqui é muito importante para a gente atualizar, ver novas tecnologias, igual um monte de variedade de soja convencional que tem ali, né? Numa condição interessante. Esse preço que a Caramuru está fazendo de diferencial, né? Por ser convencional, é atrativo, né? Então, eu acho que é tudo muito interessante. Tem aí a palestra aí do pessoal do drone, que eu ainda não assisti, mas eu acho que é uma tecnologia bem nova e que vai agregar bastante coisa para a gente, né? Um evento desse, não esse como todos que são feitos nessa área, é de extrema importância. É importante para a difusão, importante para o ensinamento. Você dificilmente não tira uma informação importante que você possa utilizar na propriedade. As informações dos estandes trazem opções para cada uma das necessidades da lavoura em todas as fases e ainda ferramentas inovadoras. Vários parceiros que nós temos, Caramuru, FMC, Amenoagro, Laboratório de Biocontrole de Farroupilha, a Biogênio com variedades de soja e esse ano uma empresa, chama-se Gamay, é uma empresa suíça que oferece um pacote de serviço que auxilia na gestão da fazenda via fotos tiradas por drone. A tecnologia Gamay é ponida em drones, aviões, satélites para o manejo das fazendas. Hacemos um borde de drones, aquisição de imagens e depois tratamento, análise dessas imagens, mas para apoiar a decisão da agricultura, para optimizar as operações agrícolas. Por exemplo, por a fertilização, fazemos um borde com o drone para conhecer precisamente a composição nutriente das plantas e depois otimizar a fertilização.